Se você achava que era difícil coletar lá seus materiais E forjar e fazer uma espada do Minecraft, no caso lá é craftar né Hoje eu vou te mostrar como que é difícil realmente fazer uma espada daquelas Hoje no nosso desafio sobre faísca nós vamos craftar a espada do Minecraft Se você está vindo pelo Vlad seja muito bem vindo Eu sou o Manifaco e aqui é o nosso desafio sobre faísca Uma série em que nós fazemos alguns desafios, algumas facas artesanais, facões, espadas, machados Coisas relacionadas a cutelaria em pouco tempo com poucas ferramentas Então hoje nós vamos tentar replicar a espada do Minecraft Claro se você não veio pelo canal do Vlad, o Vlad vai estar testando essa espada Depois que eu terminar eu vou enviar para ele Então eu vou deixar o link dele testando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado Vai lá se inscrever no canal dele, tem bastante coisa legal lá O cara faz muito vídeo bacana, então vale muito a pena vocês se inscreverem no canal dele também Para fazer essa espada eu vou usar aqui esse aço, que é o carbono 1090 Que a gente reaproveita de serralherias de pedras Esse aço aqui ele é muito resistente, já resistiu a tiro, já resistiu a cortes de coisas muito duras Como pregos, parafusos, um facão Isso aqui é muito duro mesmo Então nós vamos fazer uma espada do Minecraft totalmente funcional Não é nada de papelão, nada do tipo não O primeiro passo aqui é tentar desenhar e aproveitar ao máximo esse metal aqui Para a gente chegar no nosso tamanho de espada Mas é claro, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui embaixo Porque tem bastante vídeo legal desse estilo para sair aqui no canal Mais desafios, mais espadas, mais facas Tem muita coisa bacana para vir pela frente Então se inscreve aqui para você não perder Então a ideia do desenho é essa Aqui fica a parte da lâmina e aqui o cabo Aquela guarda que tem lá na espada a gente vai ter que fazer separado e depois soldar aqui Então vai ser duas peças Se a gente não precisar fazer uma outra guarda do outro lado Eu vou pensar a respeito disso ainda Mas a princípio vamos começar recortando isso daqui É meio complicado, vou pensar como é que a gente vai recortar isso aqui Mais complicado mesmo vai ser na hora de afiar Porque a gente vai ter que fazer afiações quadradas aqui Não vai ser muito fácil não, mas vai dar certo Bom, pelo menos eu espero né Eu acredito que ficou de uma espessura boa aqui Uma boa largura na espada e aqui também Eu tinha começado a desenhar lá na parte de trás Mas estava ficando muito fino Então a gente passou aqui para a parte da frente Ao todo ela vai ter, vamos ver aqui Ela vai ter 51 centímetros, 52 mais ou menos Vai ser o comprimento da espada Bem grande mesmo, basicamente em tamanho real Vamos começar então recortando Eu vou pegar a esmerilhadeira Aqui ó, essa ferramenta com um disco bem fino E a gente vai tirar tudo aquilo que não faz parte da espada Eu vou pegar a esmerilhadeira E aí E aí Eu vou pegar a esmerilhadeira Recorte tá feito né? Agora Agora Eu vou fazer o desbaste É aí que tá né? Geralmente os desbastes das facas Eles são assim Deixa eu mostrar uma aqui Ele é plano né? E é tudo reto aqui em cima Mas aqui não Aqui não é Porque o Minecraft não tem nada reto É tudo quadrado né? Então O desbaste vai ter que ser assim ó Alguma coisa mais ou menos assim Vai dar pra fazer? Não sei Eu vou tentar Vou tentar pegar aqui com o disco Acho que com o disco grosso De desbaste mesmo E vou tentar ver se eu consigo fazer esse desbaste quadrado aqui Se não der A gente tenta fazer o máximo possível E na hora de Depois de temperar A gente lixa somente esse quadrado aqui Que vai dar a A ilusão de que isso aqui é um desbaste E aqui no meio não Vamos ver se vai dar certo isso O outro vai chegar bem próximo né? Vai praticamente encostar É Vamos ver o que eu consigo fazer aqui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então vai ficar uma peça por cima Que vai ter mais ou menos o formato desse cabo aqui Vai ficar uma no meio E uma do outro lado Vamos pensar como é que a gente vai fazer essas peças Desenhar E começar a recortar O bom delas é que não vai precisar de fazer nenhum desses desbate Que tem aqui Mas elas tem todo esse formato quadriculado Vamos desenhar E ver se a gente consegue fazer um negócio bacana Tchau. Tchau. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete peças. Tem que juntar tudo isso aqui soldando para tentar chegar no formato que a gente está querendo. Vou montar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Para poder ficar nesse lugar onde está, a gente vai ter que soldar. Para isso eu vou levar um colega meu aqui perto, que ele vai fazer isso para mim. Então vejo vocês lá. Bom dia. Novo dia. Ontem à noite eu consegui soldar. Olha aqui como é que está. Tem que retirar todas essas coisas que não precisam estar aqui da solda. Então a gente vai tentar lixar e deixar no formato que a gente está querendo para depois poder temperar. Claro que ficou meio torto. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem que dar uma retada no sequinho antes de temperar. Mas está ficando legal. Até que deu para chegar no resultado bacana com a solda. Vamos lixar então e depois a gente pensa no tratamento térmico. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto